Música Música Umpele shanito Umpele shanito Kimi wa haki no chula to Wapona kuye kuwani kabraketa kakutunale Okumbe 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 Wapona kuye kuwani kabraketa kakutunale Okumbe 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 Uwani mini Nagita melela Uwani tuzentu Nagita melela Mame li akuta Umpele shanito Dominika puta Recubition Kompanyo kikaniya sana Okibarami sana Mera kikaniya sana Umpele shanito Umpele shanito Umpele shanito Umpele shanito Umpele shanito Umpele shanito Wapona kuye kuwani kabraketa kakutunale Okumbe 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 Wapona kuye kuwani kabraketa kakutunale Okumbe 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 Diretamente no quilombo sonjme Kyo Kibossi Bananko Kogualubanu Kibossi Kanadak Anadark Kiboss Yeah So Alex Toca Yeah Okumbe Okumbe O bom lacuia ku ane kabra aca e 짠gatado a E qualificando a morte quente, demonstração entre o e-mais O bom lacuia ku ane kabra a getta a kuchuna lê Pocải compara a getta a kuchuna lê O bom lacuia ku ane kabra a getta a kuchuna lê Okun bucha alê Okun bicha cralla a getta a kuchuna lê Apun bicha puna lê Camara que já está acostumada Okume, acostumada Okume, acostumada Okume